Estou combinando com a cor do patrocinador, um abraço para toda a equipe Carlos, foi muito sem querer, mas valeu a pena, né? Muito boa noite, Rodrigo França, bom ter você aqui. Janeiro teve mais conquistas do Brasil nas pistas? Pois é, Michelle, boa noite para você, Garrafa, Miller, todo mundo que está assistindo. O Brasil já está começando bem em 2024, né? O Felipe Nasser venceu as 24 horas de Daytona, que é uma prova super importante, com a equipe da Porsche na geral e o Daniel Serra levou a melhor na GT3 com uma Ferrari. Então a gente teve dois títulos aí do Brasil, com esses carros os caras estavam realmente na liderança. E também, falando no Daniel Serra, ele é tricampeão da Stock Car e em 2024 tem gente querendo entrar nesse clube, Michelle. É o paranaense Gabriel Casagrande. Ele venceu o campeonato de 2021 e o do ano passado, né, de 2023, e já iniciou a preparação para buscar mais um título nesse ano, em 2024. E ele conta para a gente qual é o plano dele, Casagrande. A primeira etapa vai ser em Goiânia, então a gente já começa o ano com o ânimo lá em cima, a expectativa das melhores, já que a gente continua na mesma equipe, com o mesmo time de engenheiros e mecânicos, para que a gente possa seguir esse nosso trabalho, que ao longo de três anos nós conseguimos conquistar dois títulos. Então eu aproveito para agradecer demais à equipe pela oportunidade e aos patrocinadores, todos os que estiveram com a gente ao longo dos últimos anos e também aos novos que estão chegando, para que a gente possa sempre ter as melhores condições de executar com excelência esse nosso trabalho na Stock Car. Simpático, né? Muito legal, é um torcedor fanático do Grêmio também, um abraço aí para o Casagrande. E outro campeão que também está pronto para o ano de 2024 é o Nick Giafone, que é filho do Felipe Giafone, né? E ele vai se mudar para os Estados Unidos, depois de ter conseguido um prêmio de 240 mil dólares, Michelle, mais de 1 milhão e 200 mil reais, pelo título que ele conquistou na pista da USF Juniors. E agora ele vai subir de categoria rumo à Indy, como ele explicou aqui para a gente na TV Gazeta. Fala pessoal, a temporada de 2024 chegou e estamos prestes a começar na USF 2000. A gente tem testes em fevereiro no Autódromo de Nola, que vai sediar a segunda etapa do campeonato, e depois de 8 a 10 de março começa o nosso ano em São Pittsburgh, na Flórida, junto com a Fórmula Indy. Eu estou me mudando para os Estados Unidos por causa disso e vou usar o prêmio de 240 mil dólares do campeonato da USF Juniors para me ajudar a prosseguir na carreira na USF 2000. Conto com a torcida de vocês, um beijo, um abraço e vou sentir saudades. Ah, legal. A gente vai sentir saudade, mas vai acompanhando as corridas dele, né, Michelle? Vai torcer muito, representa a gente. Isso aí, traz mais um título. E o Brasil também está em ação no mundo inteiro, inclusive na Nova Zelândia, onde o piloto maranhense Lucas Fecuri representa o nosso país em uma das principais competições de jovens talentos nos meses de inverno da Europa. Porque como está inverno na Europa e nos Estados Unidos, eles fazem competições na Oceania, no Hemisfério Sul. Ah, tá. E a Fórmula Regional Oceania, onde teremos corrida nesse fim de semana, como ele conta aqui pra gente. Fala, Rodrigo. Fala, pessoal da TV Gazeta. Meu nome é Lucas Fecuri, sou piloto de Fórmula, estou correndo a Fórmula Regional da Oceania. Essa semana a gente teve a etapa de Mainfield. Acho que foi uma etapa bastante positiva pra gente. Conseguimos botar bastantes tempos bons nos treinos livres. Acho que faltou um pouco no Qualy. Mas, enfim, nosso pace de corrida tá lá. E eu acho que continuar evoluindo, que a gente vai ter bons resultados agora na etapa de Hamptons Down. Torçam por mim. Valeu. Valeu, Lucas. Representando o Brasil, Maranhão também nas pistas. Bom, e domingo vamos ter mais reportagens especiais de automobilismo e também vamos trazer dicas, Michele, do nosso parceiro e carros, né, do Itaú, pra quem quer trocar de carro em 2024. É nesse domingo, 8h25, na TV Gazeta, um pouquinho antes de vocês, no Mesa Redonda, Michele. Então, 8h25, momento e velocidade, aqui na tela da Gazeta. Obrigada, Rodrigo. Bora acelerar. Obrigado. Beijo. Bom, roda.